Que a bendita graça de nosso Senhor Jesus Cristo cada vez possa ser mais e mais abundante sobre a sua vida. Mais uma vez estamos juntos com a palavra de Deus aberta para um momento de reflexão, mas mais do que isso, um momento para podermos ouvir Deus, ouvir a sua palavra. Eu sei que uma das situações mais delicadas da nossa história é exatamente a morte. E nós convivemos com ela, por mais que ela seja, sim, a marca de todos nós, todas as vezes que a experimentamos em um parente, um amigo, um membro da igreja, é algo assim tão inusitado. Hoje mesmo, eu estava pela manhã celebrando um culto fúnebre. É um momento assim quando o nosso coração fica tão pequeno, tão pequeno mesmo. Mas, por outro lado, reconhecemos não apenas a bondade do Pai, mas o doce consolo que vem do Espírito Santo. Quem sabe você é alguém que há pouco tempo perdeu um ente querido, chorou, o coração ficou quebrador, ficou vazio. Mas quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, não apenas podemos experimentar a graça do consolo. Nossos olhos podem continuar chorando, mas há uma paz, uma doce paz em nosso coração. Por quê? Está escrito em João 11, o verso 25, as palavras de Jesus para sempre rememorarmos num momento como este. Mais do que nunca, temos que nos aferrar àquilo que a palavra de Deus diz, e não simplesmente ao que os nossos sentimentos, ao que o nosso coração deseja experimentar. A palavra do Senhor diz assim, Diz-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Que durante toda a sua história, jamais você possa esquecer dessa declaração. Não sou eu que estou falando. O texto começa dizendo, Diz-lhe Jesus, é o Senhor Jesus falando, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa certeza, essa certeza que qualquer um que crê em Jesus pode experimentar. Não existe nada mais doce, porque compararmos essa experiência, que é a mais terrível da nossa história, com um momento mais glorioso também, de recebermos a vida, a imortalidade. Por isso que quando Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Para aqueles que têm Jesus, a morte não significa um ponto final. Para aqueles que têm Jesus, a morte não significa adeus. Para aqueles que têm Jesus, a morte apenas como se fosse só um até logo, só isso, um até logo, como alguém que vai à nossa frente, mas o nosso coração tem uma certeza, aquela certeza do reencontro. Ainda que a coisa mais certa da vida é a morte. Nós não sabemos o dia, ninguém sabe. Nós não sabemos, não sabemos. Mas a coisa mais certa é a morte, ainda que o mais incerto é exatamente o dia da morte. Por isso que quando você lê a Bíblia, há uma advertência tão grande que diz assim, prepara-te, homem, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Normalmente as pessoas preparam para tudo, não é? Nosso país está aí preparando os estádios para receber a Copa do Mundo, e as pessoas se preparam, preparam para casar, preparam para ganhar neném, preparam para tudo, o homem prepara. Mas muitas vezes, o que é mais, a maior necessidade, ele deixa para trás. A ordem da palavra de Deus é essa, prepara-te, homem, para te encontrares com o Senhor teu Deus. A morte vai chegar. Não sabemos nunca o dia, nem o como, mas algo que você pode, e deve saber bem, é que você pode estar preparado para esse encontro. Esse encontro, nós não sabemos o quando, mas o como estar preparado, aí que é o ponto central. Como se preparar? Não é tanto somente a pessoa ter uma religião, ou ter uma igreja, que isto é o preparo. Não. Muitas vezes a pessoa pode ir em uma igreja e não passar nada na vida dela. É como se você entrasse dentro de uma garagem, não significa que você vai virar um automóvel, nada disso. Mas você precisa é ter realmente este encontro com esse que diz, disse-lhe Jesus. Quem disse foi Jesus. É Jesus que pode trazer ao coração do homem essa certeza, essa certeza, mas assim, não é simplesmente um sentimento, ou alguma coisa que você acha, é algo que você pode experimentar. De uma forma tão gloriosa, tão linda, essa certeza da vida eterna. Ele diz, aquele que crê em mim. Esse crer não é simplesmente só um acreditar. Esse crer não tem nenhum significado assim, só de uma religião. Esse crer é uma entrega total, absoluta da vida ao Senhor Jesus. Quando a pessoa assim faz, quando ela toma realmente a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e vem, experimenta algo que é tão glorioso, que é a certeza da vida eterna, é a certeza do perdão e a salvação nos é dada pela graça. Graça é tudo aquilo que eu preciso, mas eu não mereço. Eu preciso da salvação, eu preciso ir para o céu, mas eu não mereço. Agora, o que que acontece? Mas vem Jesus, Jesus dá a sua vida, Jesus mora em nosso lugar e no momento quando cremos, nós passamos a ter o que? essa certeza chamada certeza da vida eterna durante a sua caminhada, durante o tempo que seu coração estiver pulsando, sua maior necessidade é exatamente essa, de estar preparado para esse encontro com Ele. Qualquer hora pode ser, qualquer momento pode ser, mas hoje, agora, é a ocasião propícia. Por isso a Bíblia diz assim, hoje, se ouvir diz a minha voz, não endureçais o vosso coração, que seu coração não seja endurecido, mas ao contrário, que seu coração esteja assim, tão pronto, tão aberto para tomar posse da vida eterna, esta vida que logo depois que passamos por ela, não existe uma coisa chamada reencarnação, nós não voltamos mais aqui e depois da nossa morte, não adianta orações pela nossa alma, nada, nada, nada. A Bíblia diz, o homem está declarado morrer uma só vez, vindo depois o quê? O juízo. Mas no momento quando você crê em Jesus, Ele mesmo diz, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que crê em mim, não entrará em condenação. Por quê? Mas passou da morte para a vida. É isso que Jesus Cristo tem. E é isso que você precisa, de uma forma assim, tão bonita, rasgar o seu coração, dizendo, eu preciso, eu quero, eu me entrego, eu me dou, eu me rendo a Ele. Você vai experimentar uma doce paz, uma paz tão gloriosa, esta paz que só Ele pode dar. E no momento quando você o toma, como seu Senhor e Salvador, explode dentro de você, uma convicção do seu nome estar escrito no livro da vida. Por isso, hoje é o seu dia, esta é a sua hora, e ninguém pode fazer essa decisão em seu lugar. Faça isso, faça hoje, corra para os braços do Senhor e experimente o dom tão maravilhoso da vida eterna. Quero deixar o nosso telefone ao seu dispor, 3429-9550. Você pode ligar a hora que desejar. Queremos conversar com você e orar com você, para que você tenha também, aqui na Terra, durante os seus dias de vida, a certeza da vida eterna. E amanhã, se o Senhor permitir, nesse horário, eu quero voltar, porque eu quero continuar profetizando vida, para a sua vida. Até lá, no nome de Jesus. Amém.